Música Eu participo de um reality show chamado Sem Destino no canal Multishow que tem a proposta de ser quatro meninos viajando pelo Brasil e em busca de aventuras e o que cada cidade tem a oferecer A gente fica em albergue muitas vezes, às vezes a gente acampa, às vezes a gente fica em pousada mas a maioria das vezes a gente fica em um albergue e sempre acontece mais coisa divertida nos albergues, assim, sabe? Se hospedando em albergue é mais fácil você interagir com as pessoas que estão se hospedando ali também como tem muitos jovens em albergues, todo mundo fica ali embaixo na cozinha, na sala de estar, na televisão, no livro, no laptop então é muito mais fácil você interagir e conhecer gente ali porque muitas pessoas bochileiras viajam sozinhas então todo mundo está mais receptivo, eu acho, em albergues, aberto para conhecer as pessoas e como tem uma galera mais jovem é mais fácil de rolar essa interação você conhece gente do mundo inteiro, você escuta várias histórias, sabe? é animado, assim, uma coisa que não tem muito em hotel de luxo porque você chega lá e tem muita família, casal de namorado então no albergue você tem uma troca cultural, assim, mil vezes maior, sabe? eu acho que o Brasil não tem tanto da cultura de albergue como Estados Unidos ou Europa, né? mas isso está mudando um pouco, eu acho que a gente está também ajudando, de repente, a divulgar isso e a gente só ficou em albergue muito legal, esse albergue que parece um hotel, quarto muito melhor do que vários quartos que a gente já ficou em hotéis mesmo e o café da manhã é maravilhoso, tipo, a recepção, todo mundo recebe a gente muito bem e já fiquei em albergues que são iguais hotéis, como esse aqui não senti diferença nenhuma de estar aqui e estar numa foljada, sabe? está quebrando um pouco desse tabu de albergue, isso é uma coisa de, sei lá, hippie, sujo ou mochileiro e vale a pena, é custo-benefício, para meninas, tipo, jovens, estão viajando a gente não tem dinheiro para pagar R$ 5,00 no meu pousado então paga R$ 100,00 aqui, faz outras atividades, compensa R$ 100,00 no meu pousado R$ 100,00 no meu pousado